Roledrinks Roledrinks Tô tomando cerveja cara, olha só quem diria né Quem diria? Tudo gira Mas não é qualquer cerveja não, isso aqui é uma cerveja preta Tá aqui por cotas Ah não, eu não acho que, eu sou um favor das cotas Eu também, um brinde às cotas Um brinde às cotas raciais Hoje a gente vai fazer um negócio que chama Irish Car Bomb Que na verdade chama Carro Bomba do Rio Centro É, nossa versão brasileira Hebert e Gilles A PC Siqueira Fala Otávio No que consiste o Carro Bomba Rio Centro Carro Bomba Rio Centro também conhecido como Irish Carbon Que é a nossa versão brasileira Se bem que vamos usar ingredientes Irlandeses, Dailies Isso daqui é whisky Irlandês Que é o Jameson E você vai precisar de uma cerveja que tá ali pra gelar Que é a cerveja que chama Guinness Você sabia que o livro dos recordes Veio disso aqui na verdade De uma competição de quem tomava mais Guinness Aqui você vai precisar o que? De um copo de shot E um copão E um copasso Pode ser um copo que chama pint Mas a gente não tem Não importa Um copo grande Precisa caber esse copo aqui dentro Porque você vai entender o que vai ser Não enche o copo inteiro, tá? Coloca tipo aqui assim ó E você vai pegar o copo de shot Bota aqui metade de whisky E a outra metade de Baileys Vai ficar um creminho gostoso Esse é o princípio Do Irish Carbomb A bebida é isso aqui Mas não é assim que se bebe É, e aí a gente vai explicar Por que que esse aqui É o nosso Carro-bomba do Rio Centro Vocês conhecem o caso do Rio Centro? Na época da ditadura militar Onde as guerrilhas tinham o papel dela Na luta pela democracia Justamente E os militares tentaram Colocar a culpa na guerrilha explodindo uma bomba Num evento de 1º de maio em 1.900 e procure no Google É tipo o que a galera tá fazendo em Boston Tipo isso Quando explode uma bomba por aí, cara Toma cuidado A culpa não é dos culpados Sabe quando você quer tipo Fuder alguém E você faz uma merda E fala assim ó Quem foi foi aquele cara E não foi você Só que acontece que Às vezes quando você tá fazendo a merda A merda explode no seu colo Seguramente ficou numa bomba essa merda É, e aí os militares no Rio Centro explodiram Com a bomba junto Antes de colocar a culpa dos outros Se fuderam Então um brinde à milícia A guerrilha Isso aqui Pra você tomar Você vai ter que colocar aqui dentro E jogar ele lá dentro É, essa é a parte bomba do negócio É, e essa é a graça Você tem que assim ó E a tradição é virar esse copo Virar É como se fosse um shot Você vai tomar isso aqui Envolto numa ilha De Guinness De Guinness De Guinness De Guinness Um brinde A versão não alcoólica Do carro bomba Rio Centro Vamos fazer a nossa versão com Coca-Cola Pode ser Pepsi Pode, pode ser Pode Você vai colocar meia garrafa de Coca-Cola Meu copo Ficou parecido aqui ó Só precisa sair essas bolhas Pra gente fazer o nosso shot ó Em vez de whisky Whisky irlandês A gente vai usar Guaranazinho Tá viu, pode ser Pichula Pode ser Dolinho Lógico Pode ser Dolinho De preferência Dolinho Não encontrei Dolinho Um brinde ao Dolinho Um brinde ao Dolinho E aos conselhos que ele dá Todo mundo pergunta se a página do Dolinho Do conselho do Dolinho é minha Não é minha Mas a gente endossa Eu admiro muito Aliás Eu rezo pelo Senhor Deus Dolinho Todos os dias E daí em vez de Baileys A gente vai usar o que? Leite condensado Leite condensado Conhecido também como uma coisa muito gostosa Leite condensado conhecido como Um beijo de Deus na sua boca Que coisa nojenta que vai ficar isso cara Agora entra a parte do carro bomba da história É assim que se deve Você vai ter que fazer o que? Dropar esse copinho aqui dentro E ele vai misturar E depois você vira De uma vez só De uma vez só Arreguei Eu não ia regar Mas eu parei que você falou Cara isso é muito gostoso Sério? Vamos fazer o seguinte Você toma um pouco do resto Que sobrou do meu Fica com gosto Sabe do que? Fica com gosto do milkshake de cerveja Cara esse whisky Jameson É muito bom Isso aqui ficou meio lazare Então vou te falar Ficou bem lazare Mas assim Aliás essa bebida aqui Vai em homenagem Era o meu amigo Andinho Que me apresentou essa bebida Eu falei Cara quando fizer o rolê por mim Eu vou falar o seu nome E ele falou assim Então beleza Um brinde ao Andrinho Um brinde ao Andrinho 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 Um abraço pra você meu amigo E esse foi o rolê drinks Do carro bomba Rio Centro Irish Carbone Pense melhor nas bombas Que explodem por ai É Não deixa o rojão na mão dos outros Tchau 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 Tchau